Olá pessoal, sou o doutor Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica para os amigos inscritos no canal dessa feita com o Refrigerador Consul modelo CRD36 esse aparelho não é um aparelho fosfrio, é um aparelho que trabalha sistema placa fria é um aparelho gelo seco, não faz uma grande camada de gelo, apenas uma leve camada mas um aparelho que gela muito bem pessoal, tanto gela como congela os alimentos na parte do freezer o termostato desse aparelho é um termostato eletrônico, como vocês podem ver e tem um sensor de temperatura, que mede a temperatura da placa fria aqui embaixo a reclamação do cliente é que o aparelho não está gelando nada e nem congelando posteriormente então o que foi que nós fizemos aqui? primeira coisa, eu abro o sistema, em outros vídeos eu já falei para vocês e não tinha um pingo sequer de fluido refrigerante então o que acontece nesse tipo de aparelho? pode ser vazamento no subcondensador, que é essa serpentina aqui que corre na lateral e na frente do aparelho como pode ser vazamento aqui na linha de sucção, por se tratar de um tubo de alumínio esses aparelhos dão vazamento demais nesses tubos de alumínio aqui então o que é que nós fazemos nessa situação? eu desligo o evaporador, lacro o lado do tubo capilar e pressurizo o evaporador pelo tubo da linha de sucção então instalei uma válvula Shreide e coloquei aqui com, como vocês podem ver, está com 200 psi coloquei aqui quase 200 psi de pressão aí você diz, mas e aí doutor, você pressurizou com nitrogênio? não pessoal, na ausência do nitrogênio você pode pressurizar com fluido refrigerante nesse caso aqui eu estou usando o R410A mas nunca ponha na forma líquida, porque se houver algum vazamento o líquido pode lacrar o vazamento à medida que entrar em contato com a atmosfera então sempre no estado de vapor, tá? então eu já pressurizei aqui, já descobri onde está vazando e eu vou estar mostrando para vocês aqui, deixa eu pegar uma esponja para o sabão vou passar o sabão aqui para vocês verem olha aqui, olha tá vendo aí pessoal? então na ausência do nitrogênio vocês podem usar fluido refrigerante eu tanto uso o R410 como o R22 mas contanto que na execução do serviço é obrigatório a troca do fio de secador, a limpeza do condensador e tem que fazer vácuo, que é praxe para qualquer aparelho tanto na área de refrigeração como climatização então o vazamento está nesse ponto aqui aí você diz, mas e aí doutor, o que você vai fazer nessa situação? fazer o que normalmente eu faço nos outros pessoal eu vou cortar o tubo mais ou menos nesse ponto daqui vou colocar uma união com anilha, tá? e vou soldar, soldar não, ligar um tubo de cobre no outro lado da união e soldar aqui fazendo isso o problema é resolvido trocar fio de secador e fazer toda a reoperação de gás beleza pessoal? então na ausência do nitrogênio você pode estar usando o fluido refrigerante sempre no estado de vapor para detecção de vazamento pronto pessoal, está aqui já instalei a união com anilha como vocês podem ver passando sabão aqui nada de vazamento mas antes a gente é obrigado a fazer o teste de estanquidade jogar os mesmos 200 PS de força de pressão para ver se não vai vazar mas a união com anilha é um instrumento então é uma peça que eu confio piamente pois tenho usado ela em todos os meus serviços onde o caso é vazamento, tá? sempre fazendo a união aí do alumínio com cobre ou alumínio com alumínio e dependendo do local se não der para fazer solda porque não usar a união com anilha no cobre com o cobre então instalei a união com anilha o compressor aqui está reprocessando o fluido refrigerante está aqui a pressão de trabalho 5 PSI temperatura de evaporação menos 20 tá? e é o ideal para o aparelho aí o fio de secador está morninho e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado beleza pessoal? fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês desde já se gostou deixa sempre aquele like se não gostou que Deus te abençoe da mesma forma tchau, tchau pessoal sim e você diz e quanto de pressão eu devo pôr aí pessoal de 150 a 200 é tranquilo para vocês identificarem vazamento agora se for micro vazamento você vai ter que deixar aí pressurizado de um dia para o outro beleza? fique com Deus tchau, tchau pessoal tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau